Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. Hoje é o segundo dia de faxina e eu tô aqui no quarto do Adriele. Gente, eu queria muito, já tentei, hoje já foi a segunda, não, a terceira tentativa. De limpar esse banheiro eu não tô conseguindo remover essa tinta aqui, gente, ó. É que eu tentei o rejunte, né? Ó. Tá vendo? Esses restinhos de tinta aqui. Então, gente, eu acho que eu vou comprar um removedor, tíner, alguma coisa assim, pra passar, ó, tá vendo? Porque eu tentei com a esponja e cife, até consegui lá dentro, ó, tá vendo? Até consegui a parte de cima, mas dói muito o braço, tem que forçar muito. Aí comprei uma esponja mais grossa pra passar e uma espátula também não consegui. E agora eu tava com esponja de detergente, gente, mas não vai dar, tem que forçar muito o braço, então eu não consigo. Até consigo, mas daí eu vou ficar muito cansada e meu braço vai doer muito e daí eu não vou conseguir fazer outras outras coisas. Gente, ignore meu cabelo, tá? Amanhã eu vou retocar minhas luzes pra poder fazer a minha progressiva. E então, gente, eu vou ver se depois eu vou lá com a Alexandre, na Meliú, comprar um produto pra remover essa tinta ali do azulejo, né? Enquanto isso, eu tô aqui, ó, no quarto da Adriele, hoje a faxina vai ser por aqui. Eu ia fazer no meu, mas eu vou fazer no dela primeiro, porque eu quero começar daqui da frente e lá pra trás, sabe? Daí depois eu vou na sala, aí pego meu quarto e por último a cozinha, tá? Porque os banheiros não é difícil de limpar, né? É limpeza normal, porque não tem armário, não tem nada pra limpar. O armarinho das crianças eu já limpei, porque apareceu uma bendita de uma barata ali e eu tive que limpar tudo ontem, então tá limpinho. Eu vou limpar essas prateleiras por cima, vou limpar esses armarinhos aqui, ó. É bem facinho, né? Vou desentulhar ali em cima, que tá entulhado, depois da Adriele eu ver onde ela vai guardar. Eu quero dar uma passada com aquele produto, com esse aqui, ó, nesses armarinhos tudo. Vou botar uma roupa de cama bem bonitinha aqui, né, ajeitadinha pro Natal. Claro que depois eu tenho que tirar, lavar de novo, mas aí eu quero deixar já organizado, né, pro Natal. Vou limpar essa janela, o lado de dentro, aquele esberal ali, que nem eu mostrei no quarto das meninas. E passar um paninho nessa persiana aqui também, tá, gente? Ó, tem que lavar esse tapete, mas tá chovendo muito. A minha coberta, Edredon, Cortina, que eu lavei ontem, nem secou, ó. Tá tempo de chuva, hoje tá fresco, mas tá chovendo, né? Então, é isso que eu vou fazer, gente, mas ó, tô bem sujindo a janela, tá vendo? Ó. Então eu vou limpar isso aqui, aproveitar que tá fresquinho, né? Hoje não tem sol, chuva e ventinho. Então tá bom pra fazer isso, né? Ó, eu tirei as coisas do banheiro pra tentar limpar lá, mas eu vou fazendo isso aqui, depois eu vou lá na Milhão e tento achar algum produto, né? É isso, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Um abraço Um abraço Uma vagina concluída com sucesso Eu Tirei o tapete daqui Vou botar lá pra lavar Esse aqui tá lá no meu quarto Ele não tá limpo também, né Mas não aparece tanta sujeira quanto o outro Só pra não deixar sem tapete, né E como tá, ó Chovendo Não tem como lavar, né Mas, gente, enfostei a cama Limpei atrás da cabeceira tudo Ó, a roupa de cama eu sacudi E virei ela Porque a Adriane disse que tinha trocado ontem Então eu não botei pra lavar, né Aí a cama posta de Natal A gente faz mais pertinho do Natal Limpei tudo lá pra tileira A Lia tá lá em cima Fiscalizando Né, mamãe Sai daí, mamãe Tirei as parainhas Limpei essa persiana Gente, ela é muito fácil de limpar Eu achei que ia dar trabalho, tá Porque desde que eu botei Eu não tinha limpado ainda Mas A parte de trás A gente vai passando um paninho lá Ó, no rolinho E descendo No Passa, desce Passa e desce Ela, sabe Aí vai limpando toda a parte de trás E daí a parte da frente A gente vai baixando Por um pedacinho ali Ó, vai passando pano Baixa, passa Muito fácil Se tiver qualquer manchinha De mosca Qualquer coisa Aquele produtinho ali Que eu passei, gente O paninho úmido Saiu tudo, sabe É, porque às vezes Senta a mosca Um bichinho assim, né E então Bem facinho pra limpar Aí aqui, ó Passei paninho na porta dela também Limpei todos os rodapé Eu não consegui mostrar muito pra vocês Porque o quarto aqui é pequenininho Daí pra tá mudando as coisas Afastando e botando o tripé É muito ruim, tá Daí aqui, ó Limpei todo esse armário Limpei lá por cima Tirei aquelas bugigangas Daí lá eu botei só um pote Com coisa de fazer cabelo, sabe E aqui fica o espelhinho da Adriele Olha que linda essa bolsinha Que ela comprou aqui Da moleca Bem bonitinha, né A Adriele tava há tempo A gente querendo comprar uma bolsa Mas ela não achava nenhuma Que agradava Aí ela achou isso aqui Porque fica a roupinha dela, né Isso aqui é um saquinho de Biquíni Saída de praia Eu limpei o lixinho ali Botei uma bolsinha Limpei aqui também tudo Limpei esse baju Que tava bem cebado Passei pano aqui, né Por cima Que sempre fica poeira Limpei lá Aqui também, ó Tirei Mudei algumas coisinhas Daí passei pano em tudo também Tudo limpinho agora Ali ficaram Coisinhas dela fazer unha, ó E uns produtinhos de cabelo também E essa toquinha que ela usa no cabelo Aqui, gente É Fica esse cabideiro, ó No ladinho Que ela bota o roupão E as bolsas dela Tá Ah, eu desfei aqui Que eu derrubei, ó Fui mexer com o armário Eu derrubei Ficou assim Né Aqui fica maquiagem Perfuminho dela Aqui também é maquiagem, né Mana Nessa Aqui também é maquiagem Aqui é coisa de escola Esse aqui Ah, ele tem que ver um lugar Pra botar essas tintas ali Ficar feio aqui, né Aqui é de Ela passar no rosto também Tem um rabicó É lasquinho de cabelo Aqui é a lasquinha de cabelo dela É isso, gente Dentro das gavetas Eu não limpei Porque daí É ela que tem que fazer, né Mas enfim E a nenê continua lá Então foi esse o vídeo, gente De hoje O banheiro Eu não finalizei Porque eu não saí ainda Pra comprar o negócio Mas depois que eu finalizar ele Eu mostro ele pra vocês Já finalizar Tá limpo o banheiro Da Adriele Só mesmo Remover aquelas coisas Sabe E dar uma lavadinha No box E pronto Foi tudo Eu dei uma repaginada Pintei os rejuntos Então não tem muito O que fazer lá também E eu vou encerrar o vídeo Por aqui Não vou parecer pra vocês Que eu tô Toda escabelada E é isso, gente Um grande beijo Fiquem com Deus Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau, Lili Tchau